Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade, hoje estamos com mais um vídeo da série de sua batalha Beyblade com os B's Galaxy Pegasus vs. Gravity Destroyer. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1... Let it... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Let it... O vencedor é Gravity Destroyer por 2 a 0. Então é isso pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários. clicar em gostei, mas se você não gostou, explique porquê para a gente melhorar cada vez mais. Então é isso, tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima. Até a próxima.